Falcon? Falcon? Olha, ele tem-te ali de baixo Falcon! Oh Falcon! Estou-me a dar troll se ele pode Falcon Sacana Fala no jogo que eu não tenho O que é que eu não tenho? O que é que eu não tenho? Falcon Oh! Ah, agora sim, não estávamos a falar nada Ah, eu estava a falar aqui Até estavam a dizer que me estavas a trollar Eu ao inicio ia trollar, mas depois não estavas mesmo a falar Wtf Eu tipo tirei o mute e meti Mas já está, agora Olha o gajo Estava aclamado os teus servos Espera ai, espera ai, que eu vou meter smoke ali Espera, isso Vai lá plantar Espera Ok, acho que podes Vem-me daí da direita Oh! Vem Está bom O que é que ele estava a dizer dos subidores? O meu irmão está jogando no cérebro europeu Vem para a América É ele? Wtf? O que é que tu estás cingando assim? 14 gatos de subidor europeu e sul da América E aí, oh Lupin 5 paus Estes gatos partem-me todos Muito obrigado pelos 5 euros Lupin Muito obrigado Grande abraço Lupin Acho que estou dizendo que é bonito Matei um fora Ai ai ai, está a site Está a site ... Tiraste alguma coisa? Não, morreu. Está ali, está ali, já ouvi. Ia subir. Pois. Olha, China! Oh meu Deus, que cego mano, eu pensava que ele ia me ver Oh meu Deus Dá-me isso Que cegueta Just play Ok, aquele já está ziado, de certeza Eu fico a ver fora, joga devagar Está nas tuas costas já, está nas tuas costas Está? Está, está Ele está nas minhas Ele rachou Pois, está nas minhas filho da puta Filho da mãe Está aqui em cima Que improvável ir para baixo Isto de longe é que Ele levou, manda-me lá Foi um improvável mano, o gajo veio provar Ele rachou por baixo, filme um estranho mano Faça Vamos, vamos Não sei do último Nem eu Está tudo direitinho, mais complicado mesmo eu ter que pesar a comida toda, etc, mas o resto vai tudo bem, Katy. Elas estão sem estrelas, estão sem para tirar dúvidas, que isto agora ao início é complicadito. Ah, foi isso ali, meteu! Até me assustei, mano. Vai, dois, três, bora lá, que isto não está lá muito bom. Põe, não, bora. Vou meter o smoke cá à esquerda, mete molo. Não tenho nada, só tenho flash. Metei molo. Pronto. Ah, o gajo olhou para cima. Não tenho smoke. Está aí, um gajo. Ai, que sorte, 5x70, mano. Foi, ai, matou-me o que? Flash, no scope, que sorte. No scope, não é? Ai, três, três. Ai, o Falcon, estás a dormir na baliza? Tô. Vamos lá, me manito. Faltava a capa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele viu-me, estava aqui fora. Tenho medo de pontar, mano. Cá fora não vi ninguém. Esconde, 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 esconde. Pronto. Acho que está a costas, a sério, mano. A bomba está para mim? Está, está. Acho que está. Está à direita, à tua direita. A bomba. Boa. Estão a cria. Cá fora não vi. Esse gajo é bem previsível, esse Star, mano. Faz cada cena, mano. O gajo agora rachou o Corsors, mano. Ele racha a costas, eu fico tipo, atapá. Vou por baixo, ou melhor, vou por cima para ir por ali. Está a menos 83. Menos que eu não me subi. Nada. Exatamente, está ali down. Bora. Bora, hora do show, porra. Bora, bora do show, porra. Tô loucas. Bora. Jogas aí? Direita, já. Nada, tá aqui. Man, mandou um dois zeds. E aí, que casar. Quatro balas. Olha para aí. Ai! Quase dois zeds. Quer dizer, não é dingo. A mim foi igual, mano. Borrou-se, é sacana. Ah, é que lá é. E a H, o que significa? É good off, tipo bom, tá? Boa primeira parte, tipo isso. Nada aqui. Aqui, isso, meu cara. Está aí tudo. Eiii! Eu vi um zap daquele gajo. Esse Godzilla, mano. Últimas três kills, foi tudo para a cabeça. Nós vamos já. Ah, agora. Vai para a direita, tu. E aí, eu vi um zap daquele gajo. Hum, esse jogo de Godzilla, não sei não. Tiago Silva, és maior, mano. Faz os meus dias. Grande abraço, sei que não é muito, mas já me ajudinha. Mano, já ajuda a estar aí só a assistir, meu irmão. Muito obrigado, Tiago Silva. Um enorme abraço para ti, bro. E me seguirem, mas não é o meu nome. E aí, vamos lá. Os gajos que começaram a jogar. Vamosih�ik. Vamos ver aqui 4861 ao fundo mesmo Mas não era o bom Era o... Onde? Boa Só apostar só no meu pai chega lá mais um... Brigadão tia que sim lá Forte abraço irmão, muito obrigado Pá, só achei estranho O gajo começar a mandar a cada batalhoca Pensa oi, isso não é autonome nada Boa 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 Muito obrigado Estamos juntos O outro tá em cima no túnel ai Ok tô a ir, tô a ir Pera pera Vou matar a droga Vamos ficar juntos Não não, eu caguei Que eu tô surdo Ele tava no túnel aqui ao fundo Olha lá, hoje tu estás tonto ou quê? Tu estás tonto, é? Tu estás tonto, é? Ui, 13 meses Dani Tu estás tonto 13 meses é boa Esquece Dani, de coração mano Muito obrigado pelo Receb 13 meses, um ano e um mês Incrível, muito bom mesmo Muito obrigado Dani Muito obrigado Como é que é o último euro Obrigadão Tiago Silva Obrigadão Dani, mais uma vez muito obrigado pelo Receb Eu estou aqui na base deles O que? Ele não está aí Não, não, ele vem por aqui Então pera, eu dou beito, eu dou beito que eu estou a sorrir Esquerda Boa Mesmo assim, esse cara já estava à espera no sítio certo Mas esse cara já está incrível Bora lá, pelo menos vem para estar Agora Vou por cima Já meteram aqui smoke Já estão no sítio Estou no túnel E aí, mano, eu confundi um gajo Está sítio, está sítio Eu confundi, oh meu Deus Smoke! E aí e aí o homem levanta mesmo assim o gajeta ficar assim eu não sei buscar Não lhes deres, não lhe juro. Toma. Ei, não acredito. Muito obrigado. Pois, até a última ronda básica. Eu ia dizer que vamos ganhar. Vou vir à direita então. Está bem. Apesar é que eles queriam vir por baixo. Estou todo seco cá fora. Estão aqui a puxar os dois, os dois. Estão os dois aí. A puxar meio. Eles vêm lá. E eu disse que eles iam puxar em baixo os dois. Foi mais vale dar shave, se calhar. Ou não. Não sei se consigo. Sim, mas já leva a save. Assim é a última. Se não morre, está feito. Eles vão puxar. Ah, por aí já não vem. Não sei. Olha, até me assustou. Ou até se leva a tulope. Eu dou tempo quase. Estás bem. Vais vir onde? Vou aqui à direita. Cuidado que eles puxaram meio à bocada. Estás bem. Matei a bomba. A bomba nem sei se é. Está lá, está lá o gajo. Está bem. Está à direita. Está aí, me meti. Aí, aí. Olha, se está aqui. Já passou para o side. Eu estava lá. Bem, caralho. Eu vou ter que mandar um easy no chat. Vai ter que ser. Está feito. Foda-se. Very easy. Ele está a ficar todo trigger. Olha ele. És global e 10 kills. Ele ficou trigger. O quê? Já está trigger. Eu só vou cair os vídeos. Oh, meu Deus. GG, GG.